Salve rapaziada, começando mais uma gameplay de Skate 2, no vídeo passado a gente disse que se tivesse bastante like, bastante comentário, a gente ia continuar, a gente prometeu no vídeo passado que a gente ia mudar pelo menos aqui as roupas e tal do boneco, porque a gente tem dinheiro e a gente pode comprar as coisas, a gente tem 700 dólares, ó, vamos ver aqui o que que dá pra comprar, ó, um monte liberado, tem uma toca gorda ali em cima, que ninguém usa isso, ó, de baixo, essa aqui? Olha o tamanho disso, ó, a parada que eu comentei é que não dá pra mexer o boneco, ó, se eu quiser olhar como é que é a toca, ó, ele não vira, não dá pra ver como é que é atrás, ele não se mexe, só tem uns boneaba reta, que era o que eu usava na época, eu acho que vai ter que botar um... só vai ter anywhere, não tem um bonezinho pra trás, talvez? Eu acho que você consegue ajeitar quando você coloca, aí você escolhe ele pra trás, tá vendo? Outra toca? Olha só! Mano, a gente toca de cogumelo, você tem um cabelo de palhaço. Vou botar esse da Independent. Pronto. Isso, legal! Kiko! Ó, maloqueiro! Que isso, muito do mal, misterioso. Olha! Ih, várias opções. Ah, as opções são aí, se você botar pra trás também. E aí, bota como? Vamos botar ele maloqueiro. Maloqueirão, do mal, vai. Dormindo na aula, poucas ideias. Lançar um casaquinho. Big Black, ó, esse é do Big Black. Olha! Lançar aberto. Tênis, já liberou algumas coisas, ó, Adidas. E eu consigo mexer nele pra ver como é que é o tênis. Não dá pra ver qual que é o tênis, né? Olha, esse é maneiro. Tá. Skate a gente não vai mudar ainda, porque vocês vão ver mais pra frente que a gente vai entrar em alguma marca de shape também. Tem esse Slap's Blog aqui também, ó, que tem umas paradas. Quando você sai aqui, aparece. É tipo uma revistinha mesmo. Participar de um campeonato? Da Foundation? Foundation FlickFest. Muito bem. Tô aqui, tenho que falar com esse rapaz. Tá bom, tá bom, tá bom. Ih, tenho que pagar 25 dólares pra entrar, tá bom. Ih. E se meu dinheiro zerar e eu não conseguir mais entrar nessa missão, como é que eu faço? Aí ele vai preso de novo. É, se você tiver sem dinheiro, você não pode participar dessa missão, né? E eu tenho que fazer outra missão pra poder conseguir dinheiro. Se liga na manobra do moleque. Vai, melhor grind. Melhor grind? Ih, então sou eu, ó. Uf. Meu Deus, não dá pra voltar pra coisa, não? Não? Tem que cair. Então cai, isso. Pronto, cai. Agora... Eita, mas... E isso, cara? Fail no SKTBR. Vamos lá. Vamos aqui, vamos aqui. Ó, ó. Ei. Pronto. Aí. Meu Deus, não dá pra voltar pro ponto inicial, não. Vai, se joga no chão ali. Pronto, tá legal. Não dá. Vou tentar um aqui. Olha, de nozblunt. 300 só. Só que joga. Se joga, isso. É mais rápido cair do que tentar fazer alguma coisa correta. Olha. Olha a manobra que eu mandei. Nossa, encaixou muito cagado. E agora tem mais, eu acho. Então é o primeiro. O que eu tenho que fazer? Ó, só você, o Mike e o Xingo. Isso. Boa. E eu tô ganhando, hein? Tá na minha frente e você também. Ih, ele não encaixa. Ai, meu Deus. Cai aqui, vai. Eu tô ganhando. O que importa é que eu tô ganhando? Só acumular esses pontos aí. Olha. Ih, ele não pega no corrimão? Tenta aí naquele lado da esquerda, então. Ver se tem alguma coisa ali. Vamos ver aqui, tá? Aí ele vai. Tô ganhando. Ah, é best trick, não é acumulativo. Eu pensei que eu estivesse juntando os pontos. Pirocópio. Por que que ele não pega no corrimão, gente? Que absurdo. Trinta e cinco segundos. Vou nesse aqui, ó. Esse não encaixa. E isso aqui? Você consegue puxar? Boa pergunta. Ah, até puxar também já acabou o tempo. Ih. Ó, vou tentar puxar. Sai do skate. Ué? Vai voltar pra início. Por que que ele caiu? Só pedi pra ele sair do skate só. Aê. Ó. Aê. Mil e vinte e três. Ah, moleque. Acabou. Na hora. Era o meu momento mesmo. Caraca, foi o que que eu fiz? O Nolly Flip Out foi muito sério. Foi um Gazelle Flip Crooked. Beleza. Agora um carro. Tem que ter, né? Uns carros velhos. Vamos lá. Vamos lá. Só você e o Mike. Você e o Mike Dias. Vão mandar melhor que isso. Calma aí. Cai. Cai. Aê. Aê. Agora sim, ó. Se liga. Ei. Exato. Boa. Não, filho. Ih. Ih. Bati o record. Ei. Boa, meu Deus. Essa foi minha maior... Minha maior nota foi o bagulho do ar. Sua membro. Boa, boa manobra. Olha lá. Todo marrento. Com um bonezinho assim, ó. Pra baixo. Só faltou uma música do Racionais. Ok. Ganhei muito, sua vez. Esse segurança não tá fazendo nada com a gente, não. Ele tá com medo de mim, ó. Opa. Será que a galera corre com esse sinal? Eu só acho que não. Só acho que é de três. Mas ficou... Ih. Olha o segurança aí, ó. É que eu tô causando desordem, ó. Ó. Ele vai te dar uma... Ó. Achei que ele fosse te dar uma advertência. Ih. Ele vai ficar injuriado. Cadê? Cadê sua autoridade? Ih, pronto. Cadê sua autoridade? Ih, correu pra longe. Vou me esconder. Ih, correu pra dar a volta em você. Ih, foi clober. Foi clobered. Challenge map. Ah, da carreira, ó. A gente tem que ir fazendo a carreira e tem as missões paralelas. Então vamos fazer as da carreira. Grind the rail. Ah, o da carreira é o de gravar videoparty? É, porque aí a gente vai filmando até a gente ter imagem pra lançar videoparty. É o corre do skate. E tem que filmar e aparecer em foto de revista. Hoje em dia é foto de Instagram. Ia ser, tipo, o Skate 4. Bata 100 mil seguidores no Instagram. Ó, esse tem segurança, ó. Terry Kennedy tá ali desenrolando. Esse segurança de amarelo, esse daí é bravo. É, esse é o que bate. Ó, o Kurt Cobain ali. Kurt Cobain. Claramente esse aí é ex-presidiário, assim como nós. Esse foi expulso da prisão. Foi. Batia na galera. Ah, esse pico é lotado de segurança, mano. Aqui vocês vão ver a real essência do Skate 3, ó. Do Skate 2. Do Skate 2. Ó, já tem segurança ali no canto já. De olho. Já tá de olho. Nossa, foi horrível. Eu queria dar um Smith. O fotógrafo jogado no chão, escondido. Todo torto. Vou repetir, calma aí. Vamos fazer direitinho. É a nossa carreira, né, que tá em jogo. É. Ih, ó. Segurança, ó. Ó como é que vem. O Mercuro que a gente tá legal também. É, esse foi melhor. Será que o segurança aparece na foto? Parece mesmo. Aí, bem mais interessante a foto agora. Vamos lá. Gente, o segurança aparece na foto, cara. Que maneiro. Tamo fazendo uma grana boa aqui, ó. Uma grana forte. Ó, se você for ver, ó. Ei. Pronto. Ah, não. Eu ganhei 500 pontinhos ali, ó. Ih, fui expulso do pico. Vamos voltar ali. Rapaz, ele vai ficar bravo como assim. Eu vou passar aqui por dentro. Pra ir pra outro pico. Deve ser impossível correr dos seguranças nesse jogo. Até o rapaz começar a correr, o segurança já chegou, já. O segurança é todo ágil aqui, ó. É que nem o Sonic, o segurança. Mais o que? Aqui, ó. Carreira. Agora é... Skateboard Mag. Olha lá. Vamos ver. Acho que é nesse mesmo lugar. Tinha o corrimão, ó. Olha o mapa, moleque. A quantidade de segurança que tem. A Tiba me protege desse segurança aí. A gente não ganhou o Big Black ainda, né? Ih, é. A gente ganha o Big Black? É, com o tempo no jogo, assim, ele fica com a gente. Aí ele fica batendo nos seguranças, tá ligado? Não, maneiro. Mas você já jogou mole aí. Ah, é nessa? Nessa eu acho que a gente tem ele. E aí, depois, se você quiser usar o Big Black pra fazer algumas missões, você tem que pagar ele. Tá. Vamos lá, então. Big Black, me ajuda. Tá, tem as rampinhas ali. Show. Tranquilão pra gente. Olha lá, já bateu em um. Agora. Cadê? Ué. Como é que eu vou pular a fonte desse jeito? Não tem rampa? Tem rampa do lado, só. Beleza. Dá a volta. Meu Deus, o homem. O Big Black batendo em geral. Isso, Big Black. Acaba com ele. Segura aí, marquei. Segura aí. Batendo em geral. Segura aí que a gente vai fazer a manobra aqui. Ah, não é possível. Eu acho que eu vou tentar mandar manobra nesse... Nessa borda. Big Black, cadê tu? Cadê tu? Homem aqui. Ei. Ó, agora. Pulei. Boa. Boa. Ah, não. Isso, agora. Vem aqui na calmaria. Mandou o Oli. Mandei o Oli. Sucesso. Ó. Pronto, consegui. O importante é que foi. Valeu. Eu vou botar pra tentar de novo, aí você tenta fazer o que você... Ah. Queria tentar fazer de ir pelo lado. É porque eu lembro que quando eu fiz essa missão, eu fiz assim, ó. Ih, empurra esse bagulho aí. Eu quero ver se eu consigo puxar esse banco. Eu acho que dá. Aí, ó. Que nem um touro. Não vai levantar, mas... Aê. Ai, que isso, olha. Ih, o Big Black ali em cima. Sai daí, Big Black. Que aqui é isso. Não. Vai. Mais uma e vai. Aê. Flipão de bag. Caraca, bonitão. Fica legal também. É. Ah, ó. Agora a gente ganhou uma blusa e um tente. Ah, ele fala o que você ganhou na real de coisas, né? Aí. Agora a gente desbloqueou o Big Black. Tem que chamar ele pelo telefone. Serviços. Big Black. 500 dólares. 500 dólares pra contratar o Big Black. Mano, mas esse lance dos seguranças que eu acho legal do Skate 2. Porque dá uma graça, assim, no jogo, né? Que você tem que ficar fugindo do cara. Vou andar aqui e não quero nem saber. Vou andar mesmo. Manobrar na tua cara. Eita. Ê, olé. Outro 3,6. Ih, ninguém me pega. Ninguém me dete. Dá um city flipão. De front ainda. Os caras tão correndo sério atrás de mim, mano. Olha, chegou mais um. Tem três. Eu acho que tinham três já. Já tinham três? Já. Ai. Eles tão correndo juntos, agrupados. Ai, ai, ai. Sharon de Mac. Mais uma da Skateboard Mag. Lá vai o Ativa me botar em outro vandalismo aqui. Cheio de segurando. Ele só se mete em furada. Eita. Caramba. Cascata. Fiz joia. É, Aaron Jaws. Rio flipão na tua cara. De prima. No Rio. Ah, não. Nada a ver. Não. Pera aí. Sua foto da sua carreira. Ah, olha só. Se esse é o ângulo da foto, vou mandar um flip de front. Rio flip de front. Poxa, meu amigo. Mas assim não tem condições. Isso. Agora sim. Aí tá bom. Volta a falar. Marcou-lhe. Ih. Ah, qual foi? Duas horas depois. Tinha essa rampa aqui escondida aqui do lado, cheia de grade. Aí eu botei as grades tudo pra cá. Ó, as grades aqui, ó. E botei a rampinha aqui. Agora vai dar pra mandar o flip de front. Remando o Mongo. Pilaco. Legal. Ih, vai jogar pra cima a rampa. Eu acho que de suíte ele deve ter o óleo mais baixo. Ei. Meu Deus, que dificuldade, cara. Ó, tô de suíte. Óleo de front só. Isso. Ah. Ah, não tá... Ih. Não é possível a missão, mano. Vim daqui, ó. Não tem nem porquê eu não conseguir, meu amigo. Tem nem porquê. Mano, eu acho só que você tem que parar de remar um pouco antes e abaixar ele antes. Ó, vamos ver. Pra vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá bom, abaixa. Ih. Isso tenta você. Pelo amor de Deus. Guardar ela aqui. Ele cai em cima. No Skate 2 tem alguma coisa de stats? De... De... Você configurar o tamanho de óleo, essas coisas assim? Não sei, eu acho que não. Mas, ah, mano, tá bom assim, vai. É, já foi. Uma trabalheira. É. O que é esse bônus? Esse daí eu acho que liberou agora. Vamos ver esse aqui, o que que é? Ah, é game, ó. É naquele estilo one-up, provavelmente, de novo. De novo não, né? Que esse que é... Esse jogo que é o primeiro. O Skate 3 a gente tava jogando, mas lançou depois. Ih, começou caindo. Eu e o Xingo. Vamos derrotar o Xingo. Vou mandar um Double Flip de base. Acho que não dá pra mandar Double Flip. Ih, dá. Ó lá. Caramba. Tem que copiar a manobra. Mas ele é outra base. Ih, ué. Ih, ó lá. Pode ser? Assim? Ué, tá errado isso aí. Ih, é só, tipo, mandar o Double e o 180 que valeu? Parece que sim. Acho que o jogo já entende. Vai nessa, então. Toma aí, então. 540. Nolly Hill. Não ia nem apelar, mas, pô, foi puxar a manobra errada? É, pô. O jogo tá roubando pra ele. Ih. Ih. Até parece que é fácil essa manobra pra acertar assim do nada. Caramba, mano. Vai. 540. Switch 540. Ele nem contou com o Switch, não. É. Ó lá. Ih, esse jogo aí. É, tá esquisito. É, é. Bem feito. Puxar um Vário Hill Reverse. Olha. Acertou mesmo. Quero ver, hein. Mas ele pode dar um Big Hill, que eu acho que vai contar. Quer ver? Será? Aqui, ó. Vário Hill 180. Ele vai dar um Big Hill. Ó lá. Caraca. Ih, mas caiu. Ainda bem. Quem rouba, perde. Conheço o Xingo, pô. Sei como é que ele pensa. Ah, e aí tem as manobras que já foram também e não pode repetir. Ó lá. Parece tudo ali. Vou puxar qualquer coisa, que agora ele tá caindo em todas. Vamos ver se ele cai de novo. Ó lá. É, assim que é bom. Vou puxar um O ali e ver se ele erra. Só de sacanagem. Ó, valeu. Mano, se ele cair. Porque ele tá indo muito rápido. Ah. Ih. Tá perdendo de zero. O que que tá acontecendo, mano? Que ele tá caindo em todas. Eu acho que ele já acertou. Acho que ele tinha que acertar. Talvez. Lazerzão. Ih, ó lá. Tá vendo? Ele cai em cima em todas e erra. Perdeu. Perdeu. De zero. Na moleza. Tá, liberamos os games of skate. Mais um de carreira. Ó, agora tem um pro. Vamos ver. Plan B Team. Ih, vou entrar pra Plan B agora. Vai lá. Olha, os Mega Rampos. Ai, gente. É o Mega Rampo. O que ele tem que fazer? Eu vou nesse daqui primeiro. Então é tu. PJ LED. O que eu tenho que fazer aqui? Pular a escada? Três manobrinhas diferentes de flip. Três manobrinhas de flip? Lembrando que ele não reconhece back e from. É só 180. Vou mandar um Big Hill. Só de sacanagem. Mandei o flip de back. Nada a ver. Mas já foi. Vou mandar um... Vou tentar mandar um Big Flip, então. Ah. Olha o Gazelle. Como é que eu fiz pra mandar aquele Big Flip aquela hora? Ah, eu acho que você tem... Ah, Double Flip. Ele não conta a manobra em específico. Ele conta só, tipo, você deu um Hill, um Double, um Flip só. Eu tenho que fazer o quê? Se eu mandar um Hill Flip só, ele não vai aceitar. Não, acho que não. Ih, tem tempo. Ih. Ah, calma aí. Vai, vai, vai. Dá tempo, vai. Vou mandar um Nolly Flip, então. Nolly Flip ele não foi. Olha na última. Pronto. No último segundo. Faz o do outro que tá ali em cima. Vamos lá. Tá. Fazer três crates. Mano, corrimão roots de madeira. Quanto tempo tem? Um minuto. Beleza, noz e grind. Ah, ele marcou o frontside noz e grind. Será que Taylor vai aceitar? Será? Vou testar. Contou. Aceitou. Aí, foi. Pô, olha. Devagarinho. Nem arrancou. Aí, já começa. Esse aí foi mais rápido. Eita. Ah, mas é porque tá meio... Ah, eu queria ver o nose, pô. Aí, ó. Ah. Tá meio em slow motion mesmo. Esse foi o mais legalzinho. Aí, ó. Aí, ó. Ralph Meach. Tem uma parada de você. Olha o tombo, cara. Eu sabia que eu ia cair, mas eu tinha esquecido a Ralph Meach. Caraca, eu me quebrei tudo. Ei. E você vai ganhando dinheiro, ó. O topino na pena. Sem doleta. Que sentido isso faz, ganhar dinheiro pra se quebrar? Então, quando você tiver sem dinheiro pra participar do campeonato, é só sair se quebrando inteiro. Ah, então é muito fácil essa vida. Ih, tem mais um ali, ó. Esse aí é mega rampa agora. Vai lá. Olha aí, Danny Way. É com ele que eu queria falar. Campeonato. Esse é o homem. É eu contra o Danny Way, tá? Ah, você tem que, ó, chegar no final com a maior pontuação. Ó. Olha aí. Olha, cadê o Danny Way? Danny Way nada. Ah, aqui sou eu. Eita. Aqui sou eu, é SKTB. Mas você tem que chegar lá embaixo. Ixi. Então, pera aí, Danny Way. Vou descendo por aqui, então. Ai. Ei. Olha, tem até um looping. Calma. Olha, a água. Ih, meu Deus do céu. E agora? Ih, tem 42 segundos, Ivan. Socorro. Danny Way tá chegando, hein. Não. Onde é que eu vou? Desce, desce, desce. Pula por cima dessa água. Isso. Vambora. Que eu tô com mais ponto que ele. Ele é meio limitado, né, esse boneco. É pra cá? Não sei. Parece. Socorro. É. Não é possível isso. Eu só tenho que chegar lá embaixo, vai. Aê. Cheguei. Ganhei. Nem vem, eu ganhei dele. Nossa, no último segundo. Olha essa manobra aí. Cadê, Danny Way? Foi só por causa dessa que você ganhou. Ai, é um ponto. Toma. Ah, tem mais ainda? Ah, então você deixa comigo aqui. Eu não vou dar mole pra ele, não. Aqui, ó. Ah, não. Não, não. Volta. É só double, então. Double. Não foi. Tá bom? Só vezes três. O que é isso? Fui jogado pro outro lado. Ai. Ah. Contra a minha vontade. Não, não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Lembra que você tem que chegar lá embaixo. É, né? Essa parte mais difícil. Aí, ó. Oi. Ó. Ai. Tudo bem. Eu vou continuar daqui. Ué. Ai. Aí, na humildade. Cara, grama não. Meu Deus do céu. Eita. Tá tudo bem? Vai. Ih. O Daniel 8 tá ganhando, hein? Não tá nada. Ó, já passei já. Pronto. Passou. Já passou mesmo. Na água não. Na água não. Pô. Ei. Vai, Ivan. Ih. Sete mil pontos na sua frente, hein? Que sete mil? Moleque, eu tô só caindo. Perdeu. Pega. Ah, não. Ah, não. Caraca. Mano, é tipo aprender a jogar um novo jogo. Exatamente. Jogar esse jogo. É outro jogo isso. Agora é meu desempate. Por que que eu vou pular? Ah, tá. Ok. Graba. Boa. Vai dar um. Olha. Agora pega isso aqui. Eita. Ah, ó, fui. Mandei direitinho. Por aqui. Vou mandar nessa rampa aqui. Ih, Daniel 8 tá na frente. Por enquanto. Não, vou mandar aqui, ó. Como é que ele tá fazendo tudo ponto? Onde ele tá indo? Ó. Ó. Ei. Pronto. Aí tô eu. Ó, aproveita. Vezes três. Vezes. Ai. Ó. Ei. Ué, por que que caiu? Ih, tô na frente. Ganhei. Mas não vai até o final, não. Não. Você só tá dois mil pontos na frente dele. E ele tá onde? Fica fazendo ponto aí. Sei lá, fica fazendo ponto. Eu não sei onde é que ele tá. Aí. 92 só. 10 segundos. Se eu cair aqui, em menos de 10 segundos, eu não me levanto. É. Eu vou... Ah, ele já tinha terminado. Já tinha terminado, já. Ah, eu pensei que ele tava somando ponto aí. Ah, olha aí. Ganhei do Danny Way e entrei pro time? Isso que eu quero saber. Se eu entrei pro time. Será que esse é o critério pra você entrar na PMB? Ganhar do Danny Way. Me elogiou. Ó, numbers, Danny Way, characters. Ganhei tênis, ganhei shape, ganhei tronco, ganhei roda. Board sponsor. Ah. Agora somos da Playbee, é isso? Vamos botar um shape aí. Vamos dar um shape a um. Vamos lá. Skateboards, deck. Será que tem que pagar pelo shape da Playbee? Não é possível. Pô, você pagar. Eu sou patrocinado. O shape do patrocínio aí, Lúcio. Tem que pagar pelo shape que eu sou patrocinado? Isso não é patrocínio, não. Acho que enganaram a gente. Mano, tem que pagar pelo shape aí, é sacanagem. A gente não é patrocinado, não. A gente foi enganado. Aí, mó sacanagem isso, tá? Isso não é patrocínio, não. E depois dessa falcatrua que a gente passou aqui, mais um vídeo, mais uma gameplay de Skate 2 aí pra vocês. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. E é nóis. Valeu.